11 horas e 50 minutinhos, você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência. Atenção para a dica espetaculosa. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Natinha é assim. Com o Liberty Controle Express por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer team do Brasil. Local e DDD com o 41. E tem R$ 10,00 em créditos para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. Olha só, é simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é team, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em team.com.br. Team, você sem fronteiras. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 51 minutos. Márcia Lasmar, deixa eu falar uma coisa aqui. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Eu estava ali dentro do switch e aí o diretor me passou o telefone rapidamente. Eu tive a oportunidade de falar com o seu Antônio Belarmino, telespectador do Agora, que tem 57 anos, está acompanhando a gente neste momento. E me disse o seguinte, Amaral, eu estou desempregado, rapaz. Ninguém quer me contratar para fazer um serviço. Fala lá no programa que eu estou precisando de uma roçadeira, que é para poder eu ganhar um dinheirinho, porque eu moro de aluguel. Olha, seu Antônio, eu vou falar aqui. Meu amigo empresário que está aí do outro lado, que você quer colaborar para a renda do seu Antônio Belarmino, que mostra que é trabalhador e está querendo alguma coisa para ajudar ele a pagar as contas, ele está precisando de uma roçadeira e o telefone dele, coloca aí, estagiária, 9-1-2-1-20-9-5. É o telefone do seu Antônio Belarmino, que quer trabalhar. Tem 57 anos e não quer saber de parar, não. O negócio dele é trabalhar e não é na moleza, não, Marcelo Asmar, ele quer uma roçadeira. Olha o que ele pede, né, Amaral? É, meu amigo. Está pedido, é coisa que dá trabalho, que sua testa no sol. Exatamente, gosta de ganhar o dinheiro suado. Gostei de ver, viu, seu Antônio? Coloca o telefone do seu Antônio aí na tela, 9-1-2-1-20-9-5. Quem quiser colaborar com o seu Antônio, tem um sítio aí, meu amigo, está com aquela grama e o capim desta altura, que não dá nem para ver mais os pés, chama o seu Antônio no 9-1-2-1-20-9-5. E aí ele vai lá e resolve seu problema e resolve rápido. 11 e 53, não botou o telefone ainda, estagiária? Estou esperando aqui. 9-1-2-1-20-9-5. É o telefone do seu Antônio Belarmino, de 57 anos, telespectador do Agora, que faço aqui o seu reclame, seu Antônio. Está feito o reclame que eu estou esperando, mas... A estagiária está do mal hoje, Amaral. Meu Deus do céu. 9-1-2-1-20-9-5, é isso? Isso, 9-1-2-1-20-9-5. 9-1-2-1-20-9-5. Seu Antônio Belarmino, muito obrigado pela sua audiência. É importante o senhor interagir com a gente. Foi um prazer falar com o senhor ali pelo telefone. É sempre bom a gente contar com a participação do nosso telespectador. E aqui não tem frescura, não, a gente faz o reclame mesmo. Marcial Asmar, nós vamos nesse momento, você, telespectador, que está acompanhando a gente, mostrar imagens desesperadoras para quem passava na Avenida Torquato Tapajós e se deparou com uma cena de faroeste, de bang-bang. Cenas das quais a gente só via naqueles antigos filmes de bang-bang, o bom, o mal e o feio, lembra? Esse aí é um clássico. Esse aí é um clássico, pois a Torquato Tapajós estava desse jeito e pessoas que passavam no local filmaram tudo. Solta o som aí, diretor. Volta, volta, volta. Volta, volta. Se eu faço, não tem como. Se calma, se calma. Se calma, se calma. Olha o desespero de quem tinha que se abrir adentro do carro e a gente estava com o celular ligado filmando tudo. Olha, pô. Dá volta. Não tem como. Dá volta. Dá volta. Não tem como, não. Abaixa. Abaixa, abrita. Se calma. Abaixa, abrita. Se calma, já abaixei. Já abaixei. Abaixa, abrita. Não tem como. Se calma, Guto. Se calma. Se calma, Guto. Olha a situação. Você que está nos acompanhando. Se calma, velho. Já está sob controle. Se calma, se calma. Alguém está ferido aí? Não, não. Ninguém. Se calma. Abre aqui. Mataram todo mundo. O bicho. Mataram todo mundo. Olha o desespero. São 11 horas e 55 minutos. Meu amigo, você está acompanhando o relato de alguém que estava na Avenida Torquia Tapajós, próximo ao Hospital da Zona Norte. Ali é o Café da Joelza. E, de repente, vê viaturas da polícia e se vê no meio do fogo cruzado, de uma troca de tiros, em uma tentativa de assalto a um taxista que acabou sendo frustrada pela polícia. São 11h53, não é... 56, não é brincadeira, não. Coloca o início do vídeo que dá para ouvir os disparos. Solta aí, diretor. Agora, como é que dá um arré no momento desse? Como é que volta no meio do fogo cruzado? Rapaz, esse brito é corajoso. Porque tem uma hora que o companheiro dele diz que se abaixa a brito, se abaixa a brito. E o brito não se abaixa. Marcelo Asmar, que situação. A Marau é uma situação extremamente aí desesperadora. A gente vê que as duas pessoas, mais pessoas, tem mais pessoas nesse carro. Tratava-se de um carro que estava transitando ali pela Torquada Tapajós no momento do tiroteio. Eu acho que o nome da outra pessoa é Gustavo, ou Augusto, ou Guto, alguma coisa assim. Que o brito diz, calma, Guto, calma, calma. Quer dizer, todo mundo em pânico, porque, óbvio, a gente não consegue se imaginar numa situação como essa. Era o brito e era o Guto. E aí a gente vê essa situação toda e eles em pânico. Em pânico. Eles estavam em pânico, vendo o tiroteio. Pior, vendo o tiro, vendo o tiroteio todo e acabar no final das contas com uma notícia de morte. Porque um dos dois assaltantes acabou morrendo na hora. A gente traz aí, quer dizer, esse pânico total. Imagina você e os outros veículos e ninguém conseguiu aí realmente, como você bem disse, da época que a Torquada Tapajós é uma rua extremamente movimentada. Não tinha como sair dali. Era se abaixar mesmo, tentar se esconder e se defender do tiroteio, Marau. O desespero de duas pessoas dentro de um carro que tiveram ali ainda a reação de ligar o aparelho celular, de ligar a câmera, contar com a sorte, principalmente com a sorte, porque tem bala pra todo lado. No início do vídeo a gente percebe pelo som que tem muitos disparos de revólver de pistola. Mas olha só, escuta aí você que está em casa, porque esse vídeo acaba transferindo a gente para o momento da ação, para o momento do desespero, para o momento do tiroteio, para a hora do bang bang, 11h58. Põe desde o início aí, Cristiano Loureiro. Tive um policial correndo no início do vídeo, olha, tem um policial ali à frente do carro e é o momento em que quem estava conduzindo o veículo se vê desesperado no meio do fogo cruzado. O resultado dessa ação policial, que terminou lá na Torquada Tapajós, a gente acompanha em detalhes neste momento na tela do programa agora. Coloca aí, diretor. De acordo com a polícia, os bandidos roubaram o carro de um taxista e em seguida abandonaram a vítima no quilômetro 8 da BR-174. A intenção deles era usar o veículo para praticar assaltos na cidade. Quando retornavam a Manaus e passavam pela barreira, eles desobedeceram a ordem de parada dos policiais, o que deu início à perseguição, que só terminou quando a viatura se chocou com o carro em que estavam os bandidos. Houve troca de tiros. Rubem Pereira da Costa Júnior foi atingido e morreu na hora. Um adolescente de 16 anos levou três tiros e foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Onde continua internado. Onde continua internado. Observe que foi uma ação de bandidos no quilômetro 8 da BR-174. Tentaram assaltar e assaltaram. Tomaram de assalto um taxista. Saíram no carro dele. Voltaram para Manaus. E ao passar na barreira da polícia militar ali, logo na saída ali, logo na entrada da cidade, né, vindo da BR-174, não pararam. A viatura saiu em perseguição. A viatura do Ronda no bairro ali, eu acredito, da 26ª Cicô. Acabou fechando eles em perseguição. E aí começou o tiroteio. E no meio do tiroteio, um deles acabou morrendo. E observe bem, um adolescente de 16 anos que praticava o crime junto com eles, acabou sendo ferido também e atingido. Está em estado grave. Nesse momento, recebendo o amparo da sociedade. Olha só como a situação é complicada. Tem sempre um adolescente no meio desses assaltos. E no meio de tudo isso, estava um taxista, um pai de família trabalhando. O carro desse pai de família seria usado para cometer assaltos, meu amigo. Para levar terror. Sabe-se na zona norte da capital ou na zona oeste, mas seria usado para isso. A polícia interveio e o resultado é que um desses assaltantes acabou morto 12 e 1. Márcia Lasmar. A gente tem notícias atualizadas aqui sobre o estado de saúde do menor e sobre a localização dele agora. Ele foi levado ontem ainda para o Platão Araújo, nesse estado todo em que se encontrava a cidade. E essa ação, ele foi encaminhado para o Platão Araújo e hoje pela manhã ele foi transferido para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. O quadro dele estável, mas nesse momento ele está no hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. Amaral. Muito bem. 12 horas, 1 minuto. Boa tarde para você. Se foi destaque de polícia que você acompanhou aqui no programa agora, o programa da comunidade. É muito bom ter sempre sua participação e audiência. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Os telefones do programa da comunidade estão na tela e a sua participação. Ei, diretor, não faz isso não, rapaz. Depois de um tiroteio desse tu apaga a luz. Eu já vou pedir para a Marcela Asmar se abaixa, Marcela Asmar. Se abaixa, Marcela Asmar. O negócio é sério. Olha. Já posso falar? Eu só não vou falar aquele negócio lá que cobriram com o Pi. Brito, meu filho. Eu só abaixo, Brito. Pi, Marcela Asmar. Está na hora. Está na hora do Segredo do Cofre, minha gente. Está na hora, está na hora. Está na hora do Segredo do Cofre. Você que está aí do outro lado pode ganhar o Samsung Galaxy sexta-feira. Nós temos essa honra de fazer o Segredo hoje. Eu já sei o segredo. Marcinha, quando tu quiser agora xingar o diretor, tu faz assim, ó. Pi, diretor. Não, e o pior era ele contando a história para a gente lá na redação, né? Olha só, minha gente. 12 horas e 2 minutinhos. Você que está aí do outro lado pode ligar, pode participar. Mas, por favor, atenda o telefone com aquela emoção para o diretor poder dar aquela dica. Espetacular. 3307-3954. Cadê a tela aqui do Bruno Celular que é o oferecimento da Bruno Celulares que fica lá na rua Leuvergiu do Coelho do centro da cidade e tem assistência técnica especializada. Vamos, Bruno Celular. Celular. Vamos para o Santo Itelvino. Eu quero um alô animado que hoje é sexta-feira, papito. Alô? Caiu. Aparente do gato? Foi o gato? Olha, gato, o Júlio não pode participar não, hein? Puxa, vira. Ele tentou. Acho que a pessoa tentou ainda ser animada. 3307-3954. O Bruno Celular tem assistência técnica especializada em iPhone Blackberry, Palm HTC e forneceu o celular aqui do Segredo do Cofre que é o Samsung Galaxy. Atenção, você que está aí do outro lado. Ligue e participe. Preste atenção na dica do diretor que ele já deu várias dicas aqui de nós. Será que é a mesma ligação? Santo Itelvino atenda com animação. Eu quero ver, hein? Alô? Marca. Oi. Olha o Rio Santo Itelvino. Quem é? Como é o nome? Gilson. Gilson, meu filho, atendeu animada. Chamou a gente para ajudar na animação aí, né, Gilson? É, isso mesmo. Vamos lá, diretor. Vamos lá, Gilson. Presta atenção na dica do diretor, hein? Atenção. É o número ímpar, o número par, ímpar e ímpar. Diretor vai dar uma dica aí. Diz aí, diretor. O último número. O último, Gilson, atenção, Gilson. O último número é o número um. Atenção, o último número é o número um. É contigo, Gilson. Vai lá, meu filho. Dois. Oi? Dois. Dois, é isso, diretor? Dois. Quatro. Quatro. Cinco. Dois, quatro, cinco. E o último número é o número um. Ô, meu filho, Gilson. Eu ainda tentei te ajudar, hein? Manda um beijo especial para a dona Inês, mãe do repórter cinematográfico Márcio Pinto, que está acompanhando o programa da comunidade de aniversário da dona Inês hoje. Como é o nome? Dona Inês. Dona Inês. Um grande beijo para a senhora. Feliz aniversário, viu? Pode ligar para participar. Parabéns pelo filho, viu? Parabéns pelo filho. A Marcita é o filho? Gente, você me coloca na situação. Marcita não, né? Marcita não. O pessoal está tirando onda aqui. É o Márcio Pinto. Vamos lá, minha gente. Repórter cinematográfico. Um beijo também para a sobrinha da Roberta Cunha, Renata Cunha, que também estava no Cruzeiro junto com a Roberta. Voltou loura também como ela e falando em inglês. Inglês. Speak in English. Igual o Carlinhos. 16 anos. Adolescente. Levou, foi lá passear no Cruzeiro pelas Europa. 12 horas e 5 minutinhos você que está aí do outro lado. Tem ligação na linha do programa da comunidade. Vamos para o Lírio do Vale. Eu quero animação. Alô? Alô? Beleza. Ok. Coelhos, no 4 números, me diga o segredo. 2. 2. 8. 8. 6. 6. 7. E o 7. Errou tudo. Errou tudo. Errou tudo. Errou tudo. A gente vai sair do Lírio do Vale e vai lá para o Beija-Flor. Quero animação para ganhar a dica do diretor. Alô? Alô? Alô. Oi, alô? Alô. E aí, Belê? Beleza. Com quem é que eu estou falando? Tiago. Tiago, meu filho. Diga-me seus números, Tiago. 1. 1. 3. 3. Anda. 5. 5. 2. E o número 2? Errou. A gente vai sair do Beija-Flor. Vai lá para o Jorge Teixeira. Vai ganhar a dica se atender o telefone com animação. Alô? Alô? Está animado. Atenção. Uhul. Diretor da dica. Olha. Olha os números. Atenção. Primeiro número é ímpar. Segundo número é um número par. não é o número 8 e não é o número 4. Terceiro número é número ímpar e o 4 número o diretor já disse que é o número 1. Preste atenção. Atenção. Tem gente aí. Vamos ajudar o pessoal aí que está em casa. Com quem é que eu estou falando? 1. Raquel. Hã? Raquel. Pede para o pessoal de casa ajudar. Vamos lá, Raquel. Os números não se repetem. Os números não se repetem. Atenção. 1. Como, meu Deus? 1. 4. 4. 9. 9. 7. 7, é? É, por acaso, o diretor disse que o último número é o número 1. Minha gente, vamos prestar atenção. Eu estou tentando ajudar. Ele está me mandando calar a boca o tempo todo. Assim, não dá, meu povo. Presta atenção. Vou lá para o Japinha agora. Alô. O último número é 1, Márcia? É 1, meu filho. Já sabe, hein? Oi, Japinha. Alô. Pelo amor de Deus, deixa eu falar alô. Atenção, Japinha. Alô. É que todo mundo dá a mesma live lá do Japinha. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô E cortando pra moral, eu cruzando aqui. Vamos lá, gente, 12 horas e 9 minutinhos. Japi, ligou de novo, Japi? Vamos lá, você que tá em casa, ímpar, par, ímpar e ímpar. Último número é 1, Santo Antônio, me atenda à ligação. Que empolgada. Fala, maninha, tô te ouvindo. Eita! Eu também tô me ouvindo, como é seu nome? Faz a festa daqui agora, Marcia Lasmá. Uhul! Com quem eu tô falando? Socorro. Socorro! Socorro! Eu tô com medo da socorro. Socorro, diz teus quatro números aí, socorro. Rápido, de que caia. Não tem 1 no primeiro, né? Não. 1 é o último número. Vai. Vai, Socorro. 7. 7. 6. 6. 6. 7, 6. 5. 5. 5. 1. 1, o número 1. A Socorro acertou dois números. Acertou o último número e acertou o segundo. Vamos lá pro Distrito Industrial, pertinho ali do Japinha. Alô? Uhul! Dica pra ela, lá pro Distrito, diretor. Dica pro Distrito, bora. Dica pro Distrito. Acabou de dar. Acabou de dar. Atenção, Distrito, dica do diretor. Atenção, Distrito, dica do diretor. Ele falou alô, vambora. Ele falou alô animado. De alô, são 12 e 11. Bora, acelera, diretor. Acelera, diretor. Olha, o número par é o número 6. Meu Deus do céu, não é possível. Número par é o número 6. Atenção, vai lá, Distrito. Eu nem peguei o meu vídeo. 5. 5. Ah. 6. Número 6. 9. 9. E o... Só errou... Não posso falar, não. 12 horas e 11 minutos. Só errou o número. Ela só errou o número. Atenção. 12 horas e 11 minutos. Zumbi. Alô? Alô? Ixi! Credo! Uhul! Não vem com essa, não. Bora, não adianta mais, não. Não adianta mais, não. Não adianta mais, não. É que tá com delay, Marcelo. Tá com delay. Tá com delay. Valeu, valeu. O que eu tô falando, valeu. Olha, diretor. O Amaral tá bonzinho aqui. Diz aí, diretor. Peraí. Alô? Antes que eu chame o intervalo. Uhul! Ok, diga seus números. Três. Vai. Seis. Vai. Seis. 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 Sete. Um. Foi quase! Não! A gente vai pro rápido intervalo comercial. Eu sou só de sofrência. E já, já a gente tá de volta. Não saia daí. E aí, já a gente vai pro rápido intervalo comercial. E aí, já a gente vai pro rápido intervalo comercial.